Salve galera do GlassBullet na RecoWise, um vídeo aí para o canal de Life After E a gente tá aqui tá pra concluir algumas missões aqui que já disponibilizou aqui no caderno de missões Tá na primeira página, tá aqui pra gente poder tá pegando o helicóptero e indo até uma floresta tá E lá nessa floresta pedindo pra gente pegar 700 madeiras e 60 pedras, é isso mesmo Também tá pedindo pra gente pegar esses matinhos e algumas frutas tá E por último, deixa eu ver aqui, a gente entregar todos os recursos para um helicóptero tá galera Então o negócio é o seguinte, vamos lá tá Então vamos clicar aqui pra gente ir no helicóptero Mark D tá galera Eu tô com fome e eu não consegui comida ainda tá Mas vamos já lá fazer essa missão tá Vamos pedir aqui pra onde a gente tá pedindo pra gente ir Vamos aqui Confirma, é isso mesmo Vamos lá tá galera E chegamos aqui tá Já tá aparecendo a mensagem ali de um Postman É o que a gente vai ter que fazer né Bem legal isso aqui tá Olha já tem ali coisas pra gente estar matando Vamos vir até aqui nesta casa primeiro Um monte de cachorro Ah beleza Que é isso aqui Vamos abrir aqui o caderno de missões Ó a gente já cumpriu já essa missão aqui tá Agora a gente vai ter que pegar madeira E pedra tá Isso tá galera Vamos cumprir lá o objetivo que é outro É então aqui já é área multiplayer Tá galera Opa Precisando disso tá galera Então já vamos eliminar esses aqui Vamos ver o que a gente consegue Deixa que tá um barulhinho aqui de Vou pegar mais esse Opa Já era Beleza Tem que tomar cuidado que aqui tem Tem zumbi tá galera É o seguinte galera Vamos pegar aqui esses Opa Que susto mano Vamos pegar esses materiais aqui Cachorro É um lobo Vamos pegar já Tem uma cruz ali Eu acho que são os jogadores Que estão sendo eliminados Sei lá tá galera Vamos Pegar aqui também Puxa Apareceu outro personagem aqui Acho que não dá pra gente interagir Deixa eu ver se eu já cumpri algum objetivo aqui Beleza 60 pedras Agora falta a madeira Tá Vamos lá pegar a madeira Show de bola O personagem tá faminto hein galera Deixa eu trocar aqui pro Beleza Deixa eu clicar aqui pra ver o que que é Parece habilidades ali Pra gente poder tá upando Tá galera É isso mesmo Tá Vou aquele cara aqui pra ver Upgrade Tá Beleza Show de bola então Tá galera Então é isso mesmo É Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue aqui Tá galera Porque o personagem já tá ficando faminto Beleza Beleza galera Agora que a gente já conseguiu Vamos pegar agora essas frutinhas aqui Show de bola Essas marcas aqui que aparecem no mapa Tá galera Indicando onde tá as coisas Essas Essas coisinhas verdes Indica ali onde tá Essas coisinhas Esses marcas pra gente buscar Então fica bem mais fácil Com o tempo a gente vai pegando As manhas do jogo Tá galera Show de bola Aqui já tem mais uma Vamos pegar ela Falta pouca coisa já pra gente concluir a missão Vamos abrir aqui de novo Pode ver Falta pouco Vamos atrás de mais Tem outra verdinha ali Vamos seguir por aqui então Vamos montar Cadê não tô achando Aqui achei Beleza galera Show de bola Vamos pegar Agora começou a contagem ali Tá galera Eu ainda tô Parece que é uma infecção Que vem tá Queria que a gente vai acabar morrendo aí tá Beleza Vamos ver se encontra mais por aqui Vixe mano Eu acho que vai encher de zumbi isso aqui tá Vou tentar me esconder por aqui Pra ver o que acontece Mas tá cheio de zumbi aqui Vixe Maria Deixa eu tentar pular aqui Acho que não é uma boa ideia Mano Vamos por aqui Eu vou morrer mesmo Ixi a contagem agora é regressiva Mano Ó tem alguém atirando ali Eita lasqueira Vamos subir aqui agora nessa turre Tá galera Que aí pelo menos a gente deixou Os itens Que a gente já pegou Lá com O carinha lá é da missão Tá do helicóptero Já entrega já um positivo Aqui pra ele Tá Deixa eu ver Primeiro aqui Tá Beleza Coloquei tudo ali As coisas Vamos ver se foi Espera aí Será que foi? Não Não foi Minhas coisas Tá tudo aqui no inventário Acho que é porque eu não apertei No botão lá Vamos de novo Ó Não Não completou aqui no caderno Tá galera Então vamos lá de novo Ó Vou colocar todos os itens Tá E agora eu vou apertar aqui Nesse botão aqui Camp Camp Tá Pra poder Tá entregando tudo pra ele Tá Ó Show de bola Meu personagem já tá morrendo aqui É inevitável Agora deixa eu ver Ó Vê que isso foi tudo pra ele Tá galera Suave então Eu vou ficar por aqui mesmo Deixar o personagem morrer Vamos ver aqui Falta pouca coisa pra gente concluir Tá Já concluí mais um aqui também Do helicóptero Show de bola Eu não vou descer não Como o personagem já vai Já Já morreu Eu vou deixar ele aqui mesmo Tá Acho que esses itens aqui Vou ficar tudo no nosso inventário A gente não vai perder Quando o personagem morre dropa alguma coisa Mas Não é tudo Tá Só as coisas ficam no inventário Pelo menos neste mapa aqui Né Não sei nos outros Olha lá Um de vida Já era Tá Acabou Quem porra Vamos colocar aqui nessa casinha Eu vou reviver aqui Aleatório Tá Vamos ver Onde a gente vai voltar Beleza Então voltamos aqui pra cabana Tá É isso mesmo Então vamos lá pegar O que tava faltando Ó Já tem algum Já tem outros players Aqui tá São todos personagens Não é boost Tá galera Então se as galera Aqui tá tudo Jogando também Tá E vamos terminar O nosso objetivo aqui Tá Que se não me engano Aqui Já tem outro player Ali Mas vamos pra cá Que a gente tem que pegar Esses matinhos aqui Tá Pra ser rápido Porque eles também pegam Né Pelo que eu pude observar Mas aí A gente vai andando no mapa Que vai aparecendo um monte Ó Ó lá Mais um Beleza Aqui outro Opa Ó Um lobo ali Tomar cuidado Não quero entrar em combate Suave Vamos sair daqui Vamos atrás de outro Só seguir aqui no mapinha Tá galera Esses ícones Vamos ver Quanto que falta Falta pouco Tem um zumbi ali Deixa eu ir pro outro lado Aqui Eita Eita Mano Tem alguém Tem algum zumbi Atrás da gente Espera aí Que eu vou atirar Vixe Mano Espera aí Que eu vou pular Aqui Eu vou sair Dessa zona Aqui Tá Tem logo Dois Aqui Acho que eles Não entram Vou subir Aqui Acho que eles Não sobem Aqui Tá galera Ó lá De boas Suado Então Ó lá Tem um zumbi ali Mas acredito Que ele não vai ser Perigo Opa Tá tirando Sem querer Aqui Tem um item Tá ali Pelo que mostra O mapa Tá cheio De lobo Ali Um zumbi Ali Vou fazer o seguinte Eu vou pular Pela grade Aqui E vou atrás Do item Tá galera Vamos lá Deixa eu analisar Aqui o local É isso mesmo Então Vamos lá Cadê Tá mostrando Aqui Beleza Um atrás De outro Aqui Tá Já tá Quase Concluindo Aqui Ó Mais um Tá Agora eu acho Que a gente Conclui Esse objetivo Aí É isso Mesmo Tá 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 parecendo De que a gente Tem que fazer Sendo que a gente Já fez Mas tem mais Itens lá Pra gente Entregar Pra ele Tá Deixa eu Seguir Aqui O mapa Vamos direto Pra lá Entregar Esses itens Tá galera Beleza Agora apertar Aqui Opa Não foi Esse personagem Tá aqui Na frente Pera aí É isso É isso É isso Mesmo Tá Coloca Tudo Ok Vamos ver Se já Concluiu Né Não Não Falta Falta Madeira Aqui Galera Vamos lá Pegar Algumas Madeiras Tá Quase Falta Mais um pouco Nem vi Vou pegar Essa daqui Mesmo Que tá mais fácil Né Pra gente Já concluir Essas missões Aqui Voltar Pra base Tá Beleza Mais um pouco Ele também Beleza Eu creio Que seja Isso Tá Vou voltar Agora vai Vamos Colocar Essas madeiras Aqui Beleza Show De bola Finalizamos Aí As missões Do primeiro Nossa Primeira página Tá Aqui Do livrinho Então Vamos pegar O helicóptero E voltar Lá Pra base Tá Já tá Pedindo Pra gente Fazer Isso Mesmo Então Vamos Voltar Pra lá Beleza Chegamos Aqui Rápido E Tem mais Algumas missões Aqui Pra gente Fazer Mas Neste Vídeo Aqui Esse Objetivo A gente Já concluiu Então Eu vou Finalizar O vídeo Por aqui Se você gostou Se inscreva Deixa Essa avaliação No vídeo E eu te espero No próximo Falou Tchau Legenda Adriana Zanotto